Menino Lely, corre! Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Tô indo, gente, tô indo É o Hidra que não sabe nem o que faz, acho Hã? Misericórdia Já se escutou? Beijo, dois Fala, cremoso Stop! Fala, cremoso Fala, cremoso Fala, cremoso Eu sou Guino Cremoso e estamos aqui com mais um Vídeo e Vídeo, eu tô tentando Começar esse vídeo e Vídeo, já é a terceira vez Que eu tô tentando, mas olha como tá a minha vida Por quê? As Tribulfos aqui não param de me Atacar, mas estamos No Path of Titans, jogando Com o Cabineiro Tá bom menina, cala a boca Esse bicho grita Muito alto, querida Você quer apanhar mais? Minhas garras estão aqui afiadíssimas Vamos matar os dois Vamos matar os dois Vai Spino, vamos Jurassic World Vamos lá Não, começa assim Primeiro você tá aí, vai Você se chacoalha, aí eu chego do nada Calma, peraí, ó Aqui, ó Tem que fazer animação aqui Aí do nada eu chego Aí eu paro assim, ó Aí como é que eles saem? Eles giram Aí no que eles giram Ele espera um pouquinho Aí entra na animação Aí Aí tem a cabrinha passando aqui no meio A cabrinha Campeão E aí Quintena Engenhando Cacar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora tem que dar uma mordida Não, 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 não Dá uma mordida não, vocês vão se ferrar mais ainda A hora de caçar vai ser só um amor Tchau, querida, cansei Terminou seu showzinho, venci Calma, querida Você está muito nervosa Para pra onde? Para pra onde? Para, eu ainda não fiz a introdução do vídeo Ainda não consegui Vai ser sim Tem que falar que eu estou aqui Com mais um vídeo de vídeos, tal, tal, tal Não estou sozinho Estou jogando aqui com o Espino, Lene, Hidre e João Dei um salve Boa tarde, gente Não, quero saber não Hidre, você tem que dar o seu salve no chat Cadê o seu salve? Estou esperando o seu salve no chat Salve, menina Que salve mais seco Eu sinto tipo, salve, caguei Lene acabou de chegar Então ele ainda está muito longe Na verdade, a sapatão ainda nem logou Eu já loguei, mas estou pegando Está escolhendo o Dino Como sempre aqui, gente Cada um com sua skin, né? A minha é a mais bonita de todos Querida, a minha é a mais bonita Porque a minha é exclusivated Você não consegue pegar a minha skin A minha skin é Becker Licença Eu sou Becker Dá licença, Halé Dá passagem Olha aqui, olha aqui Licença Isso, isso Morde o dano Deixa eu mandar o grupo para a tribu full Ah, ela já recebeu Espera aí que está muito bem Não está muito bom Para para o central Para para o central Vamos para o central Consiga meus pontos Menina, para de gritar Siga meus pontos Olha, não dá para escutar nada O som desse bicho é muito alto Não dá para escutar nada Eu uso óculos Eu uso É velha Queridinha Nem protetor só lá tu usa, querida Tu vem falar do meu óculos Nem álcool gel Tô passando as mãosinhas velhas pegajosas Tu vem falar do meu óculos Mas também Ele é Ô, João, ele é mais fraco Que um metriacanto É, ele é mais fraco Mas ele é o mais rápido E tem mais temido Os carnívoros Mas aí no caso É uma mordida De espino De suxo De qualquer coisa assim De suxo não Não, do suxo não Do suxo ele já tanca Espino e sarco Então é um adentável Não É Se não me engano sim Mas pode ser que seja duas Menina Espino morreu? Morreu Tem que descer com cuidado Espino Não, minha filha É com cuidado Tá vendo Eu vou até fazer meu lanchinho aqui ó Vou até pegar outra Ai eu tava com tanta fome Os deuses ouviram minhas orações E me entregaram uma carcaceta Vamos tirar a print do vídeo aqui Comendo essa defunta Bora Eita só que tá escuro Tá muito escuro Vai dar não Ah então não vamos não Ou mas tipo Vocês não vão saber O que é recuperação de tela Até jogar com o Day 9 Nossa O bicho tipo Cura a vida toda Em menos de 5 minutos Logo Vai ganhar essa galinha Que galinha que você pegou A minha é a dos pelinhos Aqui ó Tô parecendo aquelas galinhas Depenadas Aquelas galinhas Que não tem peinado no pescoço Ah não Que que são São cerdas São unhas postiças Mano Tem demência Manda-me por Mas gente Isso aqui é que nem Cílio postiço É igual aquele Cílio fio a fio Que a gente vê por aí Que a Quando a tia A vizinha faz Achando que tá arrasando Mas tá parecendo Que botou Tipo assim As antenas De uma barata No olho Sabe Aí a vizinha Chega Tipo Aí eu fiz Cílio fio a fio Tô arrasando Tô abafando Só Só o close Errado Que não Aí o que foi eu Colou um sarco Aqui na minha cara Que linda cara O grupo Que dresca Ui menino Passei aqui A aguinha se mexeu Já olhei Será que era uma sarca Tá um sarco Aqui na minha cara Uma sereia Aguarde aí Aguarde aí Que a gente vai matar Não Olha que lindo Aqui Tipo essa neblina Assim Cê olha Assim por exemplo Olha aqui Assim ó Imagina um vulto Vindo de lá Assim Tipo te pegar Misericórdia E dresca Tá parada Aqui Do nada Manda grupo Espino O sarco Tá na minha cara Ah A tribo Fujá Tá no grupo Já Acho que De neblin Não Vocês vão querer Atacar a hernia Vamos Ah Eu quero voar Num sarco Eu prefiro O Sushu Cê é bem sincero Ele tá virando A esquina do aço Aproveitando E dizer pra quem Tá vendo Esse vídeo Gente Se vocês comprarem O Path of Titans E tipo Oh meu Deus Eu não tenho Com quem jogar Vem jogar Com a gente Aqui ó É só vocês Me chamarem No Discord E avisar Que comprou O Path of Titans Nós vamos jogar Junto aí ó De boas Luína Sarco Arrasou um concagneita Que tava aqui comigo Mas com duas mordidas Misericórdia Duas mordidas Duas mordidas Na cauda Ah uma pedra de TP Aqui ó Pro Como é que chama Aquele menino Espino Exatamente Eu mando Já tamo enxergando Um momento Ah vagabunza Ah gente Vamos mostrar pra vocês Aqui agora Como que funciona Essa ferramenta Aqui De teletransporte Tá bom Ó gente Essa é a pedra Do TP Você vem Clica pra usar Procura aqui A espinosa azul Do outro lado Tem que achar A perua Viu gente Tem que achar O nome da perua Aqui meu Deus Já achei Calma Calma minha filha Quem vai mandar A sua Menina Que intrometida Não aceita não Espino Aceita eu Não aceita não Não aceita não Não aceita não Não aceita não Aí agora você volta Lá no Coisa E você vai teleportar Aqui ó Fica olhando A gente chama o Lenny Também? A gente chama o Lenny Também? Não a gente não quer ir na sarcosse Macumba Saravá Fica bonitinho Menino olha a macumba A bicha apareceu Aqui ó Nossa Nem fez a musicinha Viu que louco gente Essa pedra Essa pedra É tudo de bom Vai quase colocar aqui Por aqui Por aqui Perua da favela Tem aqui também Menina A bicha tá correndo atrás de mim Vai Vai Seguiu Oxi Flateria vem na trivis Aqui gente Vem matar Menina olha lá Eita Tem dois Menina É duas Achou que era um Achou errado Voa nelas Negra Então não sei acerto Uma já caiu As duas caíram Deixa eu levar um lanchinho Pra viagem Porque eu sei que o Lenny Vai tá cansado E com sede Então vou levar um lanchinho Ó É a duas agora Era essa Já não dá pra uma Poxa que animação Foi essa aí Que o João fez Deus me livre Só comendo Já viu a animação dele Comendo aqui O pedaço de carne individual Ó Nossa Que top Vamos já Para seguir Para seguir Ele tá atrás de mim Ele quase me pegou Vamos ao resgate Da tribo full Pra esse lado A Elaine grita Espírito A Joana Olha a Joana Tem a duas Achou que era uma É um Suxo Um Suxo É estou chegando Suxo É a nossa Surpresa principal É mais fácil não É Suxo não Achou que era um Suxo Achou é errado Olha que bela vista Olha que bela vista Confunde um Suxo Tem um Suxo Tem um Suxo Tem um Suxo Tem um Suxo E um Kentro Não dá Não dá Não dá E um Sá Vai no Sá Vai no Sá Exatamente Pena que você não gravou A gente vai embora É um Serato Ah guarda o Serato Que a gente mata o Serato Guarda o Serato Que a gente mata o Serato Ah são dois Viu São dois Ó Fica com essa mina Vamos nesse sapo É nós estamos Menina Olha o Kentro O Kentro voa na gente Viu A gente é muito Misericórdia Misericórdia Só as manadinhas É só as manadinhas De Mixpack Aqui no central É Pra fazer Mixpack Eles não vão O Sarko E o Kentro Vão defender Esse Sarko Vamos embora Deixa essa carcaça velha Aí Quero carcaça podre Não Espera Fica aqui Fica aqui Vem pra cá Vamos embora Deixa essas tribos Fica aí Fica aí Uma espinosa Lê Fica aí Espina A gente tem que testar o dano Que a rabada dele dá Não gente Come aí a carne Menino Só o grupinho da alegria Aqui Viu Olha que linda Agora que dá pra ver Aqui que eu sou Uma Concavinator Com cílios puxiços Aqui Isso aqui Isso aqui Ó Ceratops Nesse jogo Neste Não Ataque Poxa A Hydra Sumiu Pera aí Pra mim Apareceu É só assim Eu vi É só assim Eu vi Tem um Sarko Sarko Ali Menino Olha E como Tá puxando Quer atacar Viu Fica até Espera aí Já corri Já estou em cima De uma pedra Aqui Bem Sai Indra Cura aí Já Viu Meu Deus Olha lá Não Vamos arrasar Esse Sarko Esse Sarko Que Bora 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 Vai João Mostra toda Sua habilidade Agora A habilidade Se eu não morrer Gruda Nela Gruda Menino Hidra Corre Menino Menino Ela quer a Hidra Tomou Tomou Já está correndo Para a Aguinha Já Está indo Na Hidra De novo Tem outro Tem outro Tem outro Ali atrás Tem outro Ali atrás Tem outro Bicha Bicha Deu uma mordida Ali São dois São dois Misericórdia Misericórdia Aí Mas arrasamos Já mostramos Nosso poder Nós vamos fazer Nós vamos fazer Agora Uma quest Valendo Vida ou morte Espina e Lene Estão entre Os Sarkos Nós e nós Então Nós temos que passar Pelos Sarkos Para chegar Até eles Quem topa Essa quest Isso aqui é fácil Já fui Eu fui Aqui Já passou Todo mundo Sobreviveu A quest Ela está Misericórdia Menina Tem uma Vindo aqui Atrás de mim Correndo Corre Espinele Olha Eu queria dizer Que nós Viemos Para essa Festinha Mas nós Trouxemos Uns Amiguinhos Ali Uma Sarkos Sush Está dando Amizade Gruda Gruda Nela Gruda Nela Vai Está dando Amizade Ela tem Que sofrer Arrasa Arrasa O outro Vem a minha Vem a minha Não O outro Não 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 O outro O outro Não Corre Com a Água Vem 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 Deixa eu passar Pelo amor de Deus Vem 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 Eu to seguindo a line aqui, cadê as tribos? Minha espina morta Deixa eu ver, já deixa eu examinar a carne dela aqui Não, não está boa, mas mesmo assim eu vou engolir Olha que animação linda Muito beautiful Mas eu não quero comer carcaça velha, eu quero arrasar alguém Minha, tem uma defunta aqui em cima O Cerato está morto ali em cima Ah, está morto o Cerato? Tem uma parada Lenny grudou, menina, numa sarca Menino Lenny! Corre Ah, misericórdia Quase É porque o giro dele é bem loucão Meu Deus O que é isso? Olha, ela travou aí o aparelho Cada vez, tem um de cada vez Ei, vocês estão me mordendo Aiê Aiê Levei uma, levei um ou foi duas mordides Menina, tenha três, olha, olha, olha Meu Deus Uh! Menina, não é as outras tribos Ah! Ah! Meu Deus Eu vou morrer de sangramento 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 Aí o bicho me morda Ah, você que veio pra mim E é assim que mais um vídeo de vídeos vai acabando com a minha derrota Se você gostou, deixa o seu like Se você não gostou, deixe também Se não é inscrito, se inscreva no meu canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Galerinha, muito obrigado pela participação Não, não Ah, não Não, não Ah, não Caralho, não Ah Beijocas de Luminosity e bye-bye-bye Agora vou jogar de Kentro Nossa, eu tô brincando Eu tô brincando com o povo Eu tô brincando com o povo